Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a Nariely, a artesã responsável aqui por esse canal. Vamos para mais um vídeo de crochê, gente. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês uma linda produção que eu vou começar, na verdade. Eu vim mostrar pra vocês como é que vai ser, o que eu vou fazer, tá bom? Com essas flores, com essas cores que tem algumas aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês todos os detalhes, tá bom? Não esquece, se inscreve aqui no canal se você não for inscrita, deixa um joinha pra mim e deixa nos comentários aqui o que vocês estão achando dessa minha produção, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Lore em crochê fez um desafio 5. Eu pensei em fazer também, né? Ela já terminou o desafio dela e eu tô começando o meu agora, gente. Eu decidi fazer 5 jogos de banheiro, tá bom? Eu fiz essas flores, que vai ter algo de flores e o outro vai ser sem flor, tá? Aí o que vai ser sem flor, eu trouxe as cores pra vocês verem aqui, tá bom? Como é que vai ficar, como é que vai ser esse meu desafio, tá gente? E é isso. Eu vou começar aqui, fazendo. Não sei quando eu vou conseguir terminar esse desafio, porque eu tô planejando, na verdade, assim. Meu planejamento é terminar esse desafio esse mês, mas assim, eu tenho outras peças pra me fazer também. Então, eu vou fazendo aos poucos esse meu desafio. Mas esse mês eu quero muito finalizar, porque eu quero muito vender essas peças, porque eu preciso muito da grana, né, gente? Todo mundo precisa, mas eu preciso bastante do dinheiro. Então, eu vou começar o meu desafio aqui mostrando pra vocês as flores que eu fiz e os modelos que eu vou fazer, tá bom? Uma diferença aí que eu quero fazer, quero fazer modelos diferentes. Porque, como eu vendo meu crochê mais pra fora, geralmente as clientes não compram só um exemplo, só um jogo de banheiro. Elas sempre querem dois, ou então um jogo de banheiro, um par de tapete, e assim vai, gente. Aí o meu objetivo é o seguinte, fazer cinco jogos de banheiro, modelos diferentes, tá? Eu acredito que todos os cinco vão ser modelos diferentes e cores diferentes também. Então, eu vou começar falando aqui pra vocês. Algumas cores eu já tenho na minha cabeça que cores vai sair, mas pode ser que eu mude de ideia. Por isso que eu não trouxe as linhas aqui, que eu quero utilizar nas combinações. Porque eu sempre mudo de ideia, assim. Na minha cabeça, eu tô com uma cor, depois eu vou lá e posso mudar de ideia. Mas vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos que eu vou postando em sequência, que... Como é que vai ser, tá? Eu vou primeiro mostrando esse aqui pra vocês, ó, gente. Olha só, eu coloquei esse amarelo aqui. Esse amarelo não é multicolo, tá? Um amarelo bem simples. E esse escoé aqui simples também, tá? Acho que o nome é flor rasteirinha, tá bom? Aí, gente, eu usei esse azul aqui, tá? Eu já tinha visto uma combinação assim. Usando o azul e o amarelo no meio, tá? Eu achei bem bonito e eu decidi fazer, tá bom? Esse aqui vai ser em torno de azul, tá? Eu vou colocar cru, azul claro e umas duas carreiras de azul turquesa, tá bom? Vai ter bem mais azul claro nesse aqui. Aí, ó, eu tô com o encaixe do vaso, a tampa, o tapete, ó. A flor do tapete e a flor da tampa, tá? Aí, aqui eu já fiz, já fiz todos os arremates. O verde que eu utilizei, gente, foi esse aqui, ó. Pra me fazer. Quase todos são esse verde, tá? É o gramado, tá bom? 95, 36. Aí, esse aqui vai ser um jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro aqui, gente, eu quero fazer ele bem parecido com o jogo de banheiro mari, tá? Eu acho que eu vou fazer, a única diferença que eu vou mudar vai ser o bico, tá? Mas, quando eu for fazer, vocês vão ver que bico eu vou colocar. Mas, assim, ele vai ser bem parecido com o modelo mari. Aí, ó, esse aqui... Que eu já tinha... Essas flores aqui, gente, eu já tinha pronta. Aí, eu só passei o verdinho aqui, que eu passei o mesmo verde desse aqui, o verde gramado, tá? Essa aqui é a flor catavento, bem bonita, ó. Esse aqui também vai ser em torno de azul, só que esse azul que eu vou usar aqui, é um azul escuro. Não é o azul marinho, eu acho. Nem o azul turquesa. Eu esqueci, gente, o nome do azul. Mas, é um azul escuro que eu vou predominar na cor dele, tá? Aí, eu acho que eu vou colocar ou cinza, que eu tenho cinza aqui. Esse azul e uma carreira, duas carreiras. De um azul mais clarinho pra dar um detalhe, assim, pra combinar, tá? Porque, olha, essa flor aqui, ela é muito bonita. Aí, ó, o meu jogo de banheiro, eles vão ser sempre assim, ó, gente. Um tapete, uma tampa do vaso e um encaixe, tá? Eu gosto muito de fazer meus jogos de banheiro, assim, na pronta entrega. De nesse estilo, tá, gente? Por causa que as minhas clientes, elas gostam de jogo de banheiro, assim. Se caso que elas queiram encomendar de outro jeito, eu também faço. Mas, geralmente, assim, meus jogos de banheiro, eu vendo, eles são nesse estilo, tá bom? Esse aqui, gente, eu já fiz a flor toda no barbante, tá? Eu coloquei o cru e coloquei o rosa chá. O único detalhe que eu coloquei em multicolo foi esse aqui, ó. Que foi, eu usei o folha, tá bom, gente? Olha só. Bem bonito, né? O barbante que eu utilizei, o rosa chá, foi esse aqui, ó. Eu vi lá no canal, na verdade, no Instagram, da Atelier Ale, ou a Le Atelier, alguma coisa assim, gente. Le Atelier. Ela faz umas combinações muito lindas, muito lindas, de verdade, maravilhosa. Eu sempre tô assistindo os vídeos dela aqui no YouTube, e eu também acompanho ela bastante lá no Instagram. Eu vejo as publicações dela, e eu sempre salvo, né? E eu vi uma publicação de um tapete que ela colocou nesse estilo aqui, gente. Ela colocou essa rodinha aqui, né, do square. Ela colocou cru e ela colocou um rosa aqui. Aí ela colocou o final dele, um rosa neon bem forte. E eu gostei bastante da combinação, e eu vou produzir esse tapete meio parecido com a combinação dela, tá? Aí, quando eu for produzir, vocês vão acompanhando aí, porque eu acho que esse aqui vai ser o único que vai ficar bem mais diferente do que eu já sou habituada a fazer, tá bom? Mas eu já tenho uma ideia, assim, de como eu quero colocar minhas cores, tá? Não vou fazer o mesmo modelo que ela, porque ela usou um bico lá aqui diferente. Eu tô planejando colocar outro bico, mas assim, a combinação de cores eu vi lá no Instagram dela, tá bom? Aí, ó, tá aqui, ó, bem lindo esse aqui, né? Gente, deixa aqui nos comentários qual foi a flor, assim, que vocês mais gostaram, tá? Qual foi a combinação, assim, ó? Esses modelos, assim, gente, não sei se vocês estão reparando, né? Porque eu vejo tudo de crochê. Se eu ver uma pessoa usando crochê lá na esquina, eu sei que é crochê. Mas assim, essas flores agora com esse detalhe no meio diferente, tá super em alta, não sei se vocês já viram, né? Então, eu tô fazendo meus jogos de banheira agora, alguns, com esse detalhe no meio de cor diferente, ó. O amarelo é o que tá mais dando certo, porque eu vejo muita gente fazendo no amarelo, tá? Com a flor catavento modificada, ó. No vermelho, tá? Eu usei o barbante vermelho pra me fazer esse aqui, ó. Fiz ele no barbante. E o verde, ó, bem lindo, é esse aqui, tá? É o gramado. Olha só, aí ele também tem três, ó. Pra um tapete, pra um encaixe do vaso e a tampa do vaso. Eu acho que esse aqui, gente, vai ser o modelo Vicenza, tá? Esse aqui vai ser o modelo Vicenza. Esse aqui vai ser o modelo lá da Lauren, tá? Esse aqui. O Vanessa Repaginado. E esses outros dois aqui, eu tô vendo o modelo certinho, mas eu já tenho uma noção, assim. Vai ser modelos bem fáceis de fazer, gente. Tenho uma noção do que eu vou fazer, tá? Esse daqui vai ser o modelo que eu não quero colocar cru, tá? Eu quero colocar essas duas cores aqui, ó. O bege e o vermelho, tá? Por quê? Porque eu quero pegar, quero vender, na verdade, para aquelas clientes que não gostam muito de cru, tá? Então, eu vou colocar o bege e o vermelho nesse aqui. E o próximo que eu vou fazer é um sem flores, que eu também vou usar o bege, tá, gente? Eu tenho mais bege aqui, não tenho só esse aqui, tá? Eu tenho outro cone fechado. Então, eu vou usar o próximo modelo sem flor. Vai ser bege. Esse aqui é o café. E esse outro aqui, gente, é o castanho, tá? Todos da Eco Brasil. Aí, eu coloquei o cru aqui, mas esse cru eu vou utilizar nesses outros jogos, tá bom? Então, gente, eu acho que mostrei todas as linhas, né? Era isso que eu queria falar para vocês com relação ao meu desafio, tá bom? Eu vou começar a produção aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrita. Um beijo, gente, para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!